Eu sou o primeiro apresentador de um matinal negro brasileiro. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso. Primeiro apresentador de um matinal diário negro. Quer voltar para esse lugar? Hoje de manhã eu estava conversando sobre isso com uma amiga quando eu estava vindo para cá. Eu teria que pensar muito bem sobre as regras. Porque eu acho que quando eu aceitei entrar nesse jogo, as regras não ficaram explícitas para mim. Não ficaram nítidas. Eu até poderia voltar para esse jogo. Mas hoje talvez a minha entrega fosse uma entrega reduzida e mais qualificada. Eu acho que o desejo, a paixão de fazer, de levar para quem está do outro lado a verdade do que a gente vive, do que a gente é, me colocou num lugar de mira para uma série de franco-atiradores que hoje eu me preservaria um pouco mais. Até veio com aquela pergunta que eu fiz lá atrás sobre a questão das pedras. É, porque, irmão, eu vou dizer um negócio para você. A minha família sofreu bastante. A minha família sofreu bastante. E hoje as pessoas veem assim, ah, Manuel, poxa, por que você não joga as coisas no ventilador? Por que você não fala tudo o que você pensa e tal, não sei o quê? Cara, pelo mesmo motivo que minha mãe, quando o patrão dela chamava ela de nega fedorenta, ela não pegava o pano de chão e jogava na cara dele. Ela tinha filhos para sustentar. Aí ela olhava na cara dele e falava, seu fulano, não fala assim comigo, não. E voltava para casa. Você sabe que tem uma cena, que é uma das cenas mais fortes para mim? A patroa da minha mãe, ela deu para minha mãe, Otaviano, um monte de escova de dente usada. E disse para ela, vai para casa, lava na água quente e dá para os seus filhos escovar o dente. Melhor escovar o dente com escova de dente usada, do que não escovar com nenhuma. Quando minha mãe pegou essa sacola, Otaviano, na minha cabeça eu falei, covarde. Ela devia ter jogado essa sacola na cara dela. A minha mãe pegou e disse, obrigado. Entrou no ônibus e foi para casa. E eu com ela em silêncio. Ela tinha quantos anos? Você se lembra mais ou menos? Uns 11 anos, 12. Ela chegou em casa, Otaviano, ela quebrava cada uma dessas escovas chorando. Chorando e xingando aquela mulher. E eu assistindo ela fazer isso. No outro dia, ela tomou banho e deu bom dia para essa mesma mulher. Esse padrão de violência condicionado a ela em nome do amor... De um tal amor. Amor. Eu digo a você que assim, ó... Você precisa ser muito forte para fazer isso. Precisa ser muito forte para fazer isso. É por isso que eu digo que hoje eu repensaria as regras. Eu... Voltava naquela local de tanta exposição. Vamos lá. Digamos que agora eu decido... Vou lá, vou começar a xingar, vou atender o apelo de tudo que é veículo de comunicação. Vou sair xingando meus antigos colegas de trabalho. Vou jogar tudo no ventilador e dane-se. Beleza. E a partir da manhã não trabalho mais no mercado, né? Você alimenta só uma grande horda de pessoas que querem... Que querem problema, que querem o mal. Ninguém vai me usar... Querem ter o mal. O meu mal, inclusive. É. Ninguém vai me usar para agredir uma outra mulher. Essa é a primeira coisa. Ninguém vai me usar para agredir uma outra mulher. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou admitir isso. Porque... Isso tem nome. Machismo. E eu não vou com a intenção de atender ao fetiche de fofoca e boato e não sei o quê. Eu não vou destruir o colchão reputacional que minha família me ajudou a construir. Eu descendo de reis e rainhas. Eu não vou descer o meu nível. Lógico. Então, assim, eu acho que ocupar esses lugares, habitar esses lugares é importante. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Mas eu acho que exige de nós muita tranquilidade. Para mim foi um aprendizado lindo. E eu ainda tenho uma carreira linda pela frente. Cheio de coisa bacana para fazer. Como, por exemplo, acabou de lançar Bombou. Aê! Chegamos ao momento de ignorar. Olha, Dino. Agora não, de ignorar. Eu ia ter um programa sem falar desse momento legal de vocês. Me conta um pouquinho do Bombou para a galera entender. Onde é que encontra? Do que se trata? Como é que vocês estão trabalhando? É, o Bombou, ele é um agregador de notícias. Me veio exatamente porque eu vi que as pessoas não tinham tempo de ficar olhando site por site para achar tudo. E aí a minha ideia foi pegar os principais fatos do dia em diferentes sites, com diferentes perspectivas da notícia, reunir tudo em um boletim, fazendo, obviamente, uma análise a partir da nossa perspectiva de notícia e entregar para as pessoas. Então, ali em 30, 40 minutos, você ouve aquilo quando você está voltando do trabalho. Podcast? Na verdade, a gente não chama de podcast porque podcast é mais você ter um processo de troca de ideia sobre um tema único. A gente chama isso de um agregador de notícia. No Spotify... Em áudio. Em áudio e vídeo também. Ah, legal. Então, por exemplo, quando você digita Bombou agora no Spotify, por exemplo, ou no YouTube, ou até mesmo no Facebook, você tem um vídeo. E aí é eu e Dinorah, para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha trabalhado em ON com a Dinorah. E a gente faz análise de vídeo, Dinorah me destrói boa parte do negócio, porque eu fiquei bobo, como ela tem uma percepção de notícia muito mais apurada que a minha. Mas a intenção da história é você democratizar o acesso à informação. E a gente está muito feliz, porque o projeto alcançou lugares legais. A gente teve aí, no primeiro mês, mais de 11 milhões de percepções do projeto. E o mais bacana, aí as marcas começaram a entrar em contato. Hoje nós temos aí sites querendo hospedar o que a gente está fazendo. Mas eu acho que o legal é que eu não parei de me comunicar com as pessoas. O que eu costumo dizer é que talvez eu tenha perdido a cadeira que eu ocupava dentro da TV Globo. Mas o meu patrão não me demitiu. Porque o meu patrão são as pessoas. Da mesma forma que o seu patrão nunca te demitiu. Que são essas milhares de pessoas que acompanham o Otaviano. Esse seu patrão vira e diz, Otaviano, eu quero ter você comigo. Aí, obviamente, o UOL vai querer ter você também. Porque se você é desejado pelo seu patrão, o seu empregador te quer. Porque o seu patrão também é o patrão do UOL, que é o público. E tem uma frase da Hebe Camargo, que é maravilhosa, que eu já trouxe várias vezes. Mas vale como perspectiva sempre para a gente apurar o nosso drive. O tempo todo. O nosso drive sobre nós mesmos e sobre o que a gente faz. Se você não entende ao seu público, você não entende a si mesmo. Exatamente. A Hebe falava isso e serve para qualquer coisa. Vira para o pessoal da rua. Fala isso para o pessoal da rua. Funciona. Vira para a Dinorah, na época dela da cu, falar com a maquiagem dela. Exatamente. Com a munha dela. Se ela não entende o que o público dela deseja. Se ela não entende que o cara quer um abraço seu. Que quer te parar para falar três segundos o quanto você é importante na vida dele. O cara que dirige o Uber todos os dias. É isso. Se ele não entender isso. Exato. É o público que manda.